culto ao nosso Deus, a Lua, quer ler uma palavra em provérbios, no primeiro, foi feita a abertura no capítulo 3 da Lua, sobre não esquecer da lei de Deus, porque iam aumentar os dias de vida e gerar paz para aquele que não obedecesse a lei do Senhor, para aquele que obedecer a lei do Senhor, vai prolongar os dias de vida na terra e vai ter paz no coração, eu quero ler até o versículo 5, primeiro e primeiro até o 5, provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, e ele vai dizer o porquê que ele escreveu esses provérbios, para se conhecer a sabedoria e a instrução, as pessoas pedem tanto sabedoria, e aqui está o segredo da sabedoria, ele vai dizer que esse livro é para conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, pessoa se tornar prudente, versículo 3, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, ou seja, para a pessoa fazer o bem nessa vida, praticar justiça, e o versículo 4, para dar aos simples prudência, como é culto de jovem, e aos jovens conhecimento e bom siso, ou juízo, prudência, maturidade, para isso serve os provérbios, então, para a nossa juventude aqui, para eles terem conhecimento e bom siso, por isso você vai encontrar pessoas, às vezes idosas, às vezes que nunca tiveram maturidade na vida, sempre foram incensados, a maturidade não vem com a idade, porque tem jovem que tem muito mais maturidade que uma pessoa idosa, e aqui está a receita para um jovem, é para o sábio também conhecer, sabedoria e conhecimento, mas aqui como é culto de jovem, é para os jovens, aí lá na frente, lá o pessoal pensa, mas como eu cometi tantos erros na minha vida, mas como eu falei tantas coisas que não deveria ter falado, como eu desperdicei tantas oportunidades de emprego, que eu não poderia ter desperdiçado, negócios mal feitos, tantas coisas erradas na família, no ministério, nas finanças, desperdiçado, é porque você não leu provérbios, a receita é provérbios, isso aqui é para criar juízo, entendimento, sabedoria, maturidade, é isso aí, o livro de provérbios é a receita, se você quiser errar menos, todos vão errar na vida, mas se você quiser errar menos na tua vida, leia provérbios, tem lição de vida para a pessoa errar menos, evitar os erros gravíssimos que as pessoas, às vezes a tua família, às vezes teus vizinhos, teus parentes, teus colegas cometeram, erros irreparáveis, que não tem mais como consertar, se tivessem examinado as escrituras, principalmente o livro de provérbios, as pessoas não ficariam colocando no status delas, mas olha, que falta de sabedoria, meu Deus do céu, o que Salomão diria, se ele olhasse o status que aquela pessoa colocou ali, se fosse ele, o que ele colocaria, com tanta sabão e mais sábio, ele deixou então uma receita, tanto para jovem, como para adulto, e também para pessoa sábia, ele diz, o sábio, ele encobre a sua sabedoria, ele não fica dando show de sabedoria, demonstração de sabedoria, mas o tolo, ele derrama a sua estutícia, ele não fecha a boca, logo se vê, ele não para nunca de falar, porque o sábio, ele encobre a sabedoria, até porque o tolo calado até passa por sábio, então cada provérbio é para desenvolver o entendimento de um jovem, parar e pensar, mas por que o tolo calado passa por sábio, então cada provérbio você vai meditar, por isso que ele desenvolve a sabedoria e dá juízo a um jovem, a um sábio, ele instrui mãos em qualquer área, o preguiçoso, ele diz, o preguiçoso diz que tem um leão lá na rua, mas por que será que ele diz que tem um leão lá, será que ele coloca desculpa para não trabalhar, que é longe, que é pesado, que é sujo, que ganha pouco, é essas coisas irmãos, que o provérbio pode fazer um jovem adquirir juízo, por que será que ele manda ter com a formiga o preguiçoso, que não tem liderança nenhuma, mas ela é sábia para ajuntar no verão, para comer no inverno, será que ele está dizendo que é para o cristão ter um dinheirinho no fixo, no bolso, ou na poupança, para que esse caso ele fica desempregado, doente, ele ter um recurso, o que será que o Salomão quer instruir mãos nesses provérbios dele, quando ele fala para o bêbado assim, olha, se você olhar o ovinho vermelho, suave, você vai ser como alguém lá no meio do mar, dormindo no topo do mastro, dormindo lá no meio do mar, irmãos, no topo do mastro, nem um são consegue dormir lá sem cair, é quem dirá um bêbado, irmãos, quando ele diz para os quebó, irmãos, eu nunca gostei de me meter na vida de ninguém e procurar pregar sempre palavras que não ofenda ninguém, que as pessoas não fiquem tristes, mas que talvez ganhe alma, até porque o sábio ganha alma, disse o Salomão, quem é sábio ganha alma, e o tolo o que faz? O tolo lhe perde, até o que não tem, agora, por isso, irmãos, que Deus nos ajude, nos ter sabedoria de Deus, ter maturidade, a juventude principalmente, e estão começando a vida delas, estão começando, é o início, é o início de uma vida que, no mesmo tempo que ela é longa, ela pode ser culta, e Deus quer instruir a elas, a tantas coisas, quando a palavra de Deus vai falar sobre adulterar, ele diz que é como caminhar em cima das brasas e carregar fogo no colo, o que será que acontece, o que o Salomão queria dizer, o que será que acontece, alguém caminhando em cima de brasa e carregando fogo nos braços, depois, como é que será que vai estar a situação dele? assim é a situação do adulto, depois do seu pecado, ele quer dizer, vamos por isso, se começar, eu sou apaixonado pelos provérbios, quando eu saio, eu estou em Jeremias, eu deixo meu coração lá no livro de provérbios, não é fácil tirar ele de lágrima, porque, aquele dia o pastor Marcos pregou aqui, que o comprador disse, nada vale, nada vale, depois indo, porém, ligava-se, primeiro diz que não vale nada, não tem valor nenhum, depois que ele compra, ele se orgulha, irmãos, a humildade procede à honra, e a soberba, a ruína, você já sabe o que vai acontecer com cada um, se você conseguir entender a vida de cada um aqui, você sabe o que vai acontecer com ele ali na frente, senhora, esse é o meu, vai ser honrado, esse é soberbo, vai cair na ruína, pronto, é isso que ele quis dizer, e o livro de provérbios, eu gosto dele, que de um versículo muda o conteúdo, porque já é provérbios, não é uma história ali, tem umas histórias cultas ali, mas é provérbios, de Salomão, é como uma mulher sábia, que edifica sua casa, e a tola derruba com suas próprias mãos, colocam desculpa em tantas coisas, porque a família foi destruída, que os outros destruíram, mas não é os outros que destroem, a própria pessoa, porque a mulher virtuosa, é a coroa de glória do seu marido, mas a que procede vergonhosamente, é como um ponto de dano com seus ossos, ou é uma coroa, ou é uma estoporose, então, melhor é morar no canto do leilado, um lugar, quer dizer, pequeno, difícil, do que com uma mulher vichosa, que toda hora está incomodando, pedindo as coisas quando o marido não pode dar, reclamando disso e daquilo, não sei mais o que, a herança, a herança, vem dos pais, mas, a mulher virtuosa, é o senhor que dá, é só o senhor, tem que acreditar na palavra, se a palavra de Deus, irmãos, se a palavra de Deus, é direto com o senhor, Deus diz, está dito, como um pássaro longe do seu ninho, vamos fazer uma misturança, com um provérbio que eu estou lembrando aqui, como um pássaro longe, esse aqui, irmãos, principalmente os construtores, que Deus livrou eles, eu não tenho nada a ver com profissão de ninguém, mas como um pássaro longe do seu ninho, assim é o homem, vagando longe do seu lado, olha os problemas que podem arrumar, um homem que vai trabalhar, fica 30 ou 15, uma semana fora de casa, eu não posso sustentar a família de ninguém, então eu não tenho nada a ver com alguém, que vai trabalhar para ganhar o sustento, porque eles têm que sustentar a família dentro, mas é um perigo, é um perigo, porque é a palavra de Deus que diz, que o pássaro longe do seu ninho, está desprotegido, está correndo risco, assim é o homem longe do seu ninho, da sua casa, então, é no provérbio, eu incentivo, aconselho a juventude, a ler os provérbios, como o vaguado de um pássaro, e como o vaguado de uma águia, assim é a maldição, sem causa não encontra repouso, pode acender em vela em cima do meu nome, pode botar o meu nome na boca de um sapo, costurar, pode ir no cemitério à meia-noite, pode fazer o que fizer, e no teu também, ela só pega a maldição, se tiver pecado na nossa vida, é isso que o seu nome quis dizer, é só se o diabo tiver legalidade, aí é como um direito que ele tem, como um direito trabalhista, olha aqui senhor, ele está fazendo isso, então eu posso fazer isso para ele? Mas se não pode, irmãos, olha para o glutão esse aqui, quando tu fores comer na presença do governador, ele diz, põe uma faca na tua garganta, se tu é um homem glutão, uma mulher também, o que ele quis dizer, será, não é para a juventude, hoje a juventude tem que pensar, tem que usar o cérebro dela, não só para mexer em celular, não só para joguinho de telefone, ou outras coisas, tem que usar o cérebro, o que será que ele quis dizer, para o comilão, e beber um amigo decobrador, que imposto, se ele for comer na presença do governador, e aquele banquetão ali, de tudo que é tipo de comida boa, ele dá uma controlada, ele se controla, e é isso que nós temos que pensar, numa juventude sensata, que tenha juízo, porque é a época mais difícil da vida, que vai ter que fazer as maiores escolhas, e a época que não está preparada para as escolhas, e que vai ter consequência, a cada escolha, a sabedoria está na encruzilhada de Salomão, não adianta querer botar a desculpa, mas eu errei por causa de tantos, não, não, ela está na encruzilhada, ela está lá, na hora que é para a direita, ou para a esquerda, ou para a frente, ou para trás, mas ela está lá, ela está no alto, ela está na cidade, ela está em todo lugar, e ela está aqui hoje, e ela está aqui para te aconselhar, para te aconselhar, que olha bem quantas pessoas fofoqueiras, mexeriqueiras que nós conhecemos, da igreja, estou falando da igreja, e Salomão disse, não havendo lenha, cessa o fogo, e não havendo mexeriqueiro, cessa a contenda, separar as fofocas, pode estar a maior confusão, separar o mexerico, cessa a contenda, vão esquecer disso, então é isso, nós não podemos ser essas pessoas, Salomão disse que, como uma mosca, na obra de um perfumista, olha bem, que ela é bem pequena uma mosca, assim é um pouco de estultícia, só um pouquinho também, estraga tudo, causa um pouco de mal, e foi Salomão que disse também, que do fruto dos nossos lados, se farta a nossa alma, o que será que eu estava querendo dizer? que nós se alimentamos, daquilo que nós falamos, na nossa língua, está o poder, da vida, e da morte, de Salomão, nós podemos controlar, algo que é incontrolável, que é a vida e a morte, pelo que nós falamos, então, eu aconselho, cada jovem aqui, se quer ter juízo na vida, se quer ter sabedoria de Deus, leia o provérbio, nem que você leia, só provérbios por dia, só um, você quer que tu vai levar, para ler um provérbio, vai levar, cinco segundos, e depois dá uma pensada, e você vai conseguir entender, o que que Salomão estava falando, ou você pergunta, para algum obreiro, comente com alguém, o que que ele estava querendo dizer, sobre o provérbio, Jesus também falou de provérbio, irmão, quando ele disse, que era para tirar, a trave do teu olho, para depois, querer tirar o cisco, do olho do teu irmão, que aí você ia ver melhor, certamente ele quis dizer, o cisco que estava no olho do irmão, quando ele quis dizer também, que as pessoas, coavam uma mosca, e engoliam um camelo, é fácil, como aquele que, que se desvia do caminho, vamos ficar em pé, já tem três minutos para orar, é, vamos lá pela juventude, pode passar todos os jovens, adolescentes, crianças para frente, como, aquele que, que se desvia do caminho, é como o cão que volta para o vômito, como a porta calavada, que volta a lama, então a gente dá para entender, irmãos, o que que, o que que, quer dizer esses provérbios, isso aqui tem coisa, que é como botar, joia preciosa, no focinho de uma porta, disse a Bíblia, olha o desperdício, olha o lugar, então para vocês, para vocês, terem juízo, se tem mais alguém, pode vir também, para vocês terem maturidade, vocês leiam o provérbio, dá uma lida no provérbio, é uma riqueza, se fosse para mim, escolher um dos 66 livros da Bíblia, para mim, ler o resto da minha vida, e dizer, você vai ler só um, vai dizer que ele lê, os evangelhos, é bom, claro, é membro da história de Jesus, mas eu ainda irmãos, no meu coração, eu amo mais o provérbio, é o livro do meu coração, então que você possa amar o provérbio, ler o provérbio, aí você vai ver, a pessoa sensata, que você vai se tornar, aí você vai ver, que, se meter numa questão alheia, é como pegar um cão, que passa na rua, pela orelha, aí você vai ver, que, aquele que acordar alguém, de madrugada, para dar um elogio, é como que, acordar alguém, para encher ele, de desaforo, nem para receber elogio, um vizinho, perto vale mais, que um irmão longe, e você viver na casa, do vizinho também, se ela não disser, que vai dar problema, retira teu pé, da casa do vizinho, maravilha, e nós vamos, se tornar cada vez, com mais maturidade, eu que já estou, de cabelo branco, que já sou avô, eu preciso, adquirir isso, porque se não, eu troco as mãos, pelos pés, e também, eu posso também, cometer muitos erros, e quanto mais, a família, vai aumentando, eu vejo, que mais sabedoria, vai sendo exigido, para a nossa vida, amado pai, Deus justo e poderoso, Senhor, eu amo, os queridos, de provérbios, eu amo, de coração, meu pai amado, minha alma, bendiz, Deus todos, os livros, mas hoje, eu escolhi, para bendizer, Deus, os provérbios, de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, escrito, Deus, oh pai, para o sábio, crescer, em sabedoria, e conhecimento, e o jovem, adquirir, entendimento, e um bom siso, Deus, oh pai, Deus vivo, ajuda, Deus, esta juventude, pai, se tornarem pessoas, sensatas, com maturidade, Deus, oh pai, pessoas, Senhor, meu Deus, oh pai amado, que tomem decisões, corretas, decisões, difíceis, mas decisões, Deus, oh pai amado, oh Deus, da glória, que vão, oh Deus, oh pai, beneficia-los, meu Deus, do céu, pai, da glória, Deus vivo, enche-nos da paz, pai, porque, oh Deus, melhor um prato, de outra alícia, com paz, do que onde é um boi gordo, tendo inquietação, e nós te imploramos, Senhor, meu Deus, oh pai, pela sabedoria do céu, meu Deus, oh pai, da glória, para, Senhor, meu Deus, resolver enigmas, oh Deus, oh pai, que esta vida, oh Deus, oh pai amado, oh Deus, vivo muitas vezes, Senhor, meu Deus, oh pai, de surpresa, Senhor, meu Deus, vai nos apanhá-lo, mas que nós tenham, Deus, oh pai, o entendimento, da mente de Cristo, do entendimento, como inescrutáveis, são teus caminhos, pai, e com profundas riquezas, da tua sabedoria, meu Deus, oh pai, meu Deus do céu, a tua multiforme, sabedoria, a tua presciência, meu Deus, oh pai, seja estabelecida, Deus da glória, na nossa vida, Senhor, meu Deus, oh pai, como pai, como avô, como sogro, oh Deus da glória, como esposo, como pastor, meu Deus, como funcionário, patrão, meu Deus, que a sensatez, Deus, oh pai, da glória, venha estar no nosso coração, meu Deus, oh pai, em casa, em qualquer lugar, meu Deus, Deus, oh pai, assim, eu abençoo esta juventude, assim, Deus, oh pai, eu uso a tua palavra, Deus, que a tua palavra, entre no coração delas, que a tua palavra, Senhor, meu Deus, oh pai, da glória, que é mais doce, que o mel, e, oh Deus, oh pai amado, pode purificar o coração do jovem, observando a tua palavra, meu Deus, da glória, que eles possam, Senhor, sair daqui determinados, oh Deus, oh pai, a todos os obreiros de membro, oh Deus, da glória, meu Deus, do céu, sei que a tua glória, encobre as coisas, e a glória do rei, é tudo investigar, mas, Senhor, meu pai, Deus, Jeová, Senhor, dos exércitos, Deus, de Israel, que a tua bênção, esteja, Deus, oh pai, desde o visitante, desde, Senhor, meu Deus, o membro, o reino, oh Deus, Deus, a Zirvã, Pai da glória, vejam abençoados, abençoadas, pela tua palavra, que o Senhor, te abençoe, te guarde, e o Senhor, faça em esplandecer, sobre ti, seu rosto, e a misericórdia, e o Senhor, levante sobre ti, seu rosto, e te dê paz, assim eu coloco, o nome do Senhor, sobre tua vida, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, estamos despedidos, na graça, na paz, do Senhor, salvador, Senhor,